Para as considerações finais, chamamos o administrador Luiz Henrique Zassilva, que falará brevemente sobre o nosso encontro de hoje. Bom, gente, estamos terminando pela quarta vez esse encontro de administradores e estudantes de administração de recursos humanos, tecnólogos também, né, Holanda? Administradores, tecnólogos e estudantes de RH. E dizer que a nossa comissão é sempre um grande desafio em pensar e repensar temas que traduzam a atualidade do estudo da ciência da administração. Então, a cada ano nós fazemos uma ampla discussão e uma ampla mentalização sobre o que trazer nesses encontros. E esse ano, como sempre, nós tivemos um elemento, um elemento importante que teve início no em Coimbra do ano passado, um encontro de administradores do ano passado, que está na revista, na última edição da Revista Brasileira de Administração, a RPA. quando, então, o presidente do Conselho Federal de Administração, o administrador Sebastião, nos falava sobre um projeto do CFA relativo à certificação profissional. O CFA estava desenvolvendo um projeto para a certificação de qualidade dos administradores e tecnólogos de administração de recrutos de administração. Na última revista da RPA, a Revista Brasileira de Administração, veio uma matéria sobre isso, a certificação profissional. Lerei um trecho da entrevista do administrador Sebastião. Para a certificação dos administradores, o Conselho Federal de Administração escolheu primeiramente a área de recursos humanos. O presidente do órgão, o administrador Sebastião, Luiz de Mello, explica que a escolha pela área de recursos humanos para o projeto se deve ao fato de que esse campo de atuação congrega, segundo a pesquisa da Confederação, pelo Conselho Federal de Administração, hoje a maior parte dos profissionais de administração do país. Então, qual cabe em cima dessa questão da certificação profissional? Em breve, esse projeto vai estar disponível para aqueles que quiserem obter a certificação de qualidade profissional, de qualificação profissional, vai ser amplamente divulgado pelos conselhos regionais. Então, pensando nisso, nós tivemos essa questão do ponto G, aliás, ponto gente, né? Que, aliás, no início a gente só falava do ponto G das organizações. Mas aí, peraí, ponto G o pessoal vai entender outra coisa. Então, o ponto G das organizações com esse viés, a questão do comportamento é a passarela. assim, eu ia ter que falar de outro tema. Se fosse o ponto G, né? Seria ótimo, né? Então, o aspecto fundamental do ponto G da organização como sendo esse viés, o comportamento comprometido, o comportamento comprometido, não qualquer tipo de comportamento dentro da organização, mas o comportamento comprometido, tanto em relação aos colaboradores com a empresa, tanto com a empresa com o comportamento comprometido com os seus colaboradores. Então, esse foi o viés desse tema, desse ano. Esperamos que ano que vem consigamos ter uma nova, ampla discussão sobre o 5º em K de RH. Quem sabe teremos o 5º em K de RH novamente aqui nesse esplêndo do auditório, sempre capitaneados pelo nosso amigo fraterno Jarbas Matos, que ele faz, ele vem e faz a abertura, depois vem e faz a palestra, depois vem e faz a recepção. Por isso que ele está aqui desde pequenininho, né? Ele sabe tudo. Ele está aqui desde... Que idade, o Jarbas? Desde os 14 e tal, chegou onde chegou e conhece tudo de Correio. Então, como ele falou no início, no primeiro momento em que nós solicitamos a direção regional dos Correios, a sessão desse auditório, fomos imediatamente atendidos. Eu queria uma salva de palmas para o Correio. Muito obrigado, Jarbas. Muito obrigado, Jardim Mar, para esse carinho que vocês têm pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Do mais, desejar a todos boa sorte, aos nossos queridos alunos e alunas que têm boas provas, e, encerrando, no dia 11, é 11 de novembro, não é isso, Marcos? 11 de dezembro. Vai acontecer, aqui nesse auditório, o 22º Encontro de Empresários. Eu queria que o professor Marcos estivesse aqui à frente, por favor, rapidamente falar sobre esse encontro, que vai acontecer aqui mesmo, nesse auditório. Bom, para fazer o encerramento do nosso quarto encontro de Administradores de Recursos Humanos, eu gostaria de chamar o professor Clóvis Pereira, representando, nesse momento, o Administrador Wagner Sequeira, presidente do Conselho Regional de Administração. Em nome do presidente Wagner, e Clever de Sequeira, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, lembrando que, em cada encarte que eu tenho participado da comissão de RH, eu tenho aprendido mais. Valeu Jarvas, valeu Lenny, e valeu professor Passarela. não posso esquecer desse sobrenome, porque é argentino. Concluindo, já que você falou algumas coisas que me tocaram também, nós não podemos nos esquecer da figura notável do guru da administração, Peter Drucker, que era austríaco, que deixou as valsas vienenses, de Strauss, e foi para os Estados Unidos, e dentro do contexto da cultura americana, disse o seguinte, ele morreu em 2005, mas ele presenciou o início da internet, e ele dizia, a era virtual que estamos vivendo é igual ao velho oeste. O mais lento morre primeiro. Então, a comissão de RH, as palavras de vocês, nos atualizaram cada vez mais, inclusive, lembrando que podemos usar as redes sociais no RH, e tivemos, há 15 dias atrás, uma palestra notável da professora Miriam Gold, sobre a preservação da imagem pessoal nossa, através do LinkedIn, que é uma das redes sociais também. E mais uma de Peter Drucker, que podemos aplicar também a RH. Dizia ele, gestão competente é como ter um pássaro na mão. Se você fechar, ele sufoca e morre. Se você abrir, ele voa e foge. Você está lidando com pessoas. Não pode aprisionar. Também não pode deixar muito livre. Tem que fazer com que ela se adapte e fique e faça a sua obra. Muito obrigado, gente. Aplausos Obrigada.